É O Marco ali, né? Só uma ilha contra eu Pegava o Marco Pegava comigo a ganância de dinheiro Eu vendia muito ali Aquele gatinho que estava com ele lá era meu Eu ganhei muito dinheiro daquele ali Só que eu ganhava dinheiro Se eu perdia, eu usava droga aquilo Fumava, maconha, enxerrava Aí deu Mandou dar pra ele, eu dei pra ele Ele ganha um dinheirinho daquele ali Só que um pouco que eu ganho hoje tá bom, não precisa muito Agora, eu ganhei Dá pra fazer quanto por mês? Mais ou menos? Dá pra fazer uns 500 por mês? Do que ali? Por mês dá pra fazer? Ah, um movimento bom Uma vez é uns 500 Mas eu não tô ganhando isso aí Ele ganha 300 Mas também é só o sábado e os domingos No feriado? Agora ele não tá ganhando nada Mas ele ganhou 2 mil reais aí Dois dias Tem gente que compra mais de um Porque ele tem sorte Não é sorte A pessoa vem no C e vai vender Eu não ligo não, se a pessoa quiser comprar eu dou de graça Eu não ligo não Então o C é praticamente o que menos ganha O Luciano acho que vende mais Eu abençoo os outros Eu não fico comigo Deus foi tão bom que tocou nele Ele abençoou a mulher ali Como é que Deus tá mudando aí? É? Abençoou a atenção Deus manda depois Eu lembro aí Eu lembro aí Um pouquinho que eu ganho Precisa ter muito não Juntando por todos Ah, juntando por todos Não tô lembrando Não tô sabendo Beleza Falando comigo É que é tanta gente que empolga É uma loja amarela Ah, a loja amarela ali? É, levante a tua toalha Ah, sim Fala ainda Ah, qualquer hora eu passo lá É, né? Não Tô procurando fazer vídeo mais longo Agora que dá mais visualizações Já andando tudo aí Que eu vou embora Tem vídeo de ontem também que eu fiz Falou bom Tem um trabalho Ah, eu tava... Ah, graças a Deus Você em 20 de semana passada Eu tô com 3 mil pra estar meio de visualizações Muito horrível Ah, eu não quero muito Eu quero a salvação Eu quero a salvação Amém Amém Você não tá fazendo por querer Se mostrar Não 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 Vem aqui Amém 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 Você já fez a vontade do Senhor Amém Quero poder... Tem pessoas que ganham dinheiro Tem pessoas que ganham dinheiro Tem pessoas que ganham dinheiro aí Qual é o canal pequeno? É o canal pequeno É o canal pequeno É É É A internet tem muito É Mas a pessoa faz isso aí pra se aparecer também Ele tá filmando ali do que ele tá dando aí É complicado É É É Tem uns que ele faz porque... Tem uns que ele faz por querer Ele quer dar pra alguém mas ele precisa filmar o que ele tá dando Tem um dinheiro que o senhor vai empresário mesmo que defensor Tem Tem muito Tem É Tem 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 O homem do gato está vendendo O que deu o culo? Eu estou a 100 Aí eu começo a contar mais de 100 Onde deu mais Olha pessoal, o homem do gato aqui Todo dia para alegar a alegria das criançadas Todos os sábados, feriados e está aí Vem nele Vem nele Desde criança e está aqui pessoal Conheci ele esses dias aí, parceirão Vem nele e fala que veio pelo canal Júlio Inclusa Se falar que veio Curtiu o canal, vai ganhar um de brinde Aí sim Vai ganhar um de brinde aqui O homem do apito É o apito do gato aqui Pega esse gato aí Viu? A gata da vizinha sumiu Mas achou, demorou Isso aí é gato de telhado Você não é gato de telhado não Você não é gato de telhado não Jóia O estacionamento dos ônibus Lá em cima Tem lá para cima Mas dá para ir por aqui por dentro né Dá Tem aqui também É que o nosso ônibus está aí Mas eu não sei se está aqui embaixo e lá em cima É então Pode ir Pode 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 Não dá nada Não dá nada Falou Fé de pinda Fé de pinda Fé de pinda ou não? Fé de pinda ou não? São Roque São Roque? Fizemos o caminho da fé Ah sim Vai chegar na beira Dá o que? Mais de um dia? Dois dias Ô louco Aí andou mesmo Falou pra você Qual que é o seu nome meu irmão? Marcelo Hã? Marcelo Pessoal vem dali ó Dá um ar a F ali É o gato aí, vamos levar aqui ó É o gato aí, vamos levar aqui ó Vamos levar aqui ó Coitado já mandou um abraço também para o Vitinho que comentou aí no vídeo Eu não sei se ele já passou por aqui agora Fica meio difícil de achar ele aí Nunca vi ele e falou que estaria aqui hoje Um abraço aí Pra ele aí e sua família toda aí Vamos a acusar quanto a motor Vem aqui vem aqui Vamos para o gás Vamos levar a família aí Um abraço agora Vamos por aqui, patrón. Vocês pagam o prato aqui e o refrigerante lá. Abaixei o preço. Então paga lá. É, paga pra mim. Eu sou o dono. Cerveja, água, tudo paga lá. Eu abastei o preço. E eu vou levar você. Então abastei, rapaz. Eu sou o dono. Abastei. Lá eu vou cobrar mais que aqui. Mas aí eu já... A linha perdia, meu Deus. Ah, a linha cobra 10% da ação. Aí eu já tô falando ali. A marmita, você vai lá. Tá, 100 reais. Só de prato. Tem cartão aqui, ó. Ó, o bicho do Marmitex. Marmita, tia? Não, já saiu, já não. Ó, recebe pra mim, ó. Foi no Pix, né? Foi no Pix, né? Pessoal, vou tá encerrando esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.